Bate! Atenção, Felipe Bento da Silva, da GFG, Andréa Lucas, da Nova União, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, Felipe Bento da Silva, da Nova União, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, Felipe Cessa Bezerra, da União de Brasília Jiu-Jitsu, Marcos Autônio Santana, da GFG, Andréa Lucas Paixão, da Pirâmide Grapher Association, Emanuel Ferreira da Silva, da Nova União, Felipe Xavier da Silva, da GFG, e o parecer área de aquecimento, coordenador 4. Atenção, Felipe Bento da Silva, da Nova União, área de aquecimento, coordenador 4. Atenção, Felipe Bento da Silva, da Nova União, área de aquecimento, coordenador 4. Atenção, Brandon são o Alisson Bagalhães, da Carson Neyce, Raílson Abreu, da GFG, área de aquecimento, coordenador 5. Atenção, André Longas Perrucho, da Nova União, Inatão Santos, da DPC e JJ, área de aquecimento, coordenador da 4. Atenção, Imuri Veloso, equipe Cheque Mate, Felipe Bruno, Roraima Torpedi, Cauê Gomes, Grace Barra, área de aquecimento, coordenador da Sante. Atenção, André Longas Perrucho, da Nova União, Inatão Santos, da DPC e JJ, área de aquecimento, coordenador da 3. Atenção, André Longas Perrucho, da Nova União, Inatão Santos, da DPC e JJ, área de aquecimento, coordenador da Sante. Atenção, André Longas Perrucho, da Nova União, Inatão Santos, da DPC e JJ, área de aquecimento, coordenador da Sante. Atenção, André Longas Perrucho, da Nova União, Inatão Santos, da DPC e JJ, área de aquecimento, coordenador da Sante. Atenção, André Longas Perrucho, da Nova União, Inatão Santos, da DPC e JJ, área de aquecimento, coordenador da Sante. Atenção, André Longas Perrucho, da Nova União, Inatão Santos, da DPC e JJ, área de aquecimento, coordenador da Sante. Atenção, André Longas Perrucho, da Nova União, Inatão Santos, da DPC e JJ, área de aquecimento, coordenador da Sante. Vamos lá. É o peixe que tem, o Chico deu um ferreiro. O Chico deu um ferro. 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 Atenção aos atletas. Leveiro de Sousa da equipe, Arte Fugitso, Kennedy Guilherme, C.T.B. Leveiro de Alperto da equipe, 1.5. E o Slyne, Leveiro da equipe, Anitta M.S.S. E o Sofim, da equipe, Leveiro da equipe, C.T.A.R.I.S. A gente está jogando o trecho, trecho. O Sofim, da equipe, Leveiro da equipe, Atenção os atletas, Luiz Felipe da equipe Rato Jiu-Jitsu, Catan Shoeira da equipe Cícero Costa e Gerardo Barbosa da equipe Progresso Brasília Jiu-Jitsu. Aquecimento do mundo é de número 1. Atenção os atletas, Luiz Felipe da equipe Rato Jiu-Jitsu, Catan Shoeira da equipe Rato Jiu-Jitsu. Atenção os atletas, Luiz Felipe da equipe Rato Jiu-Jitsu, Catan Shoeira da equipe Rato Jiu-Jitsu, Catan Shoeira da equipe Rato Jiu-Jitsu. Atenção os atletas, Luiz Felipe da equipe Rato Jiu-Jitsu, Catan Shoeira da equipe Rato Jiu-Jitsu. Atenção os atletas, Luiz Felipe da equipe Rato Jiu-Jitsu, Catan Shoeira da equipe Rato Jiu-Jitsu. A área de aquecimento, coordenadora 4. A área de aquecimento. A área de aquecimento. A área de aquecimento, coordenadora 4. A área de aquecimento, coordenadora 4. A área de aquecimento, coordenadora 7. A área de aquecimento, coordenadora 7. A área de aquecimento, coordenadora 6. A área de aquecimento, coordenadora 6. A área de aquecimento, coordenadora 6. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Atenção? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?